Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí como medir a resistência do sensor do comando de válvula e do sensor de rotação do motor desse Volvo FM370-2014. Estou aqui com os dois sensores. Tem um vídeo no canal aí pessoal que eu mostro esses dois sensores. Em alguns veículos ele tem aí a mesma numeração. A numeração desse aqui, ela está um pouco diferente, né? Desse sensor aqui ele é o 21-426987. Ele é fabricação aí espanhola, Span. Já esse daqui, ele é um Bosch. A gente tem a numeração dele aqui, ó. Ele é um, já é um, fabricado aí na Alemanha. Numeração 251-3343. Ele é um Bosch. Nós vamos medir aqui a resistência desse sensor. Ele está aí entre 900. Quando a gente tira aqui, ó. Resistência dele aí fica oscilando nesse ponto aí, ó. Vou deixar ele parado aqui pra gente medir aí, ó. Resistência, ó. 900. Está na escala aqui de 2.000 ohms, ó. Então, nessa anotação que eu fiz aqui, pessoal, a resistência do sensor está entre 800 e 1.200, a do comando. E a resistência do sensor do motor, ele está entre 850 a 1.150 ohms. Esse sensor aqui é o de rotação do motor. Agora nós vamos mostrar pra vocês aqui a resistência do sensor do comando de válvulas. Ela está aí entre 800 e 21. Vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse é o original do veículo. Pode ver aí, ó. 21, 4, 2, 6, 9, 8, 7. Esse é o sensor original, né, do veículo. A resistência dele aí. Vamos conferir aqui, ó. Comando. Está aí entre 800 e 1.200 ohms aí. A resistência do comando. Esse sensor do comando, ele vai localizado aqui, ó, na parte traseira do motor. Vamos mostrar aqui, ó. Fixa aí um parafuso. Pode ver aí, ó. Ele vai apontado para a engrenagem do comando de válvulas. E do motor ali, ó. Ele vai apontado para o volante do motor. Deixar essa dica para vocês aí, da medição desses dois sensores de rotação aí, do comando de válvulas e de rotação do motor desse Volvo FM 370 2014. Gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber novas dicas aí. Um abraço e até o próximo.